Pampam, pampam, panadaradará Salve rapaziada, aqui é Hazzucchi com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamo que vamo aqui, a gente tá na Ilha Sorna Ilha Sorna, no Lost World né Pra vocês que não tão ligado, é aqui nesse lugar aqui O Jurassic Park 2, bem dizer Assim, mais popularmente Vamos pra essa fase aqui, ó San Diego, onde a gente vai encontrar O âmbar de um personagem De um dinossauro que eu não lembro qual é Mas você sabe o que você leu aí Vai no modo jogo livre, primeira parte Porto de San Diego Porto de San Diego Vamos precisar de um personagem pequeno No caso eu vou usar o Eric, que é o meu favorito Não, não É Na verdade não é isso não Na verdade a gente precisa de um personagem que tenha luz Então tinha que ser o time Para você que não sabe, o âmbar Ele desbloqueia um personagem Equivalente àquele âmbar, né Assim como é explicado No primeiro Jurassic Park Vamos lá Esse aqui, esse Esse âmbar é bem complicadinho De pegar porque ele está bem lá na frente na fase Então eu vou avançando aqui E talvez eu acelere Talvez eu, sei lá Mas é bem lá na frente Então vamos correr aqui Para a gente chegar logo No local onde a gente tem que encontrar o âmbar Beleza? Vamos lá 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 O que é isso? Beleza, é aqui ó, nessa parte a gente vai precisar de um personagem que tem a iluminação, na verdade eu falei criança, mas não é, porque o criança, o criança que enxerga no escuro é o time, então eu fiz uma associação totalmente imbecil, mas pode ser o Malcom também, vamos primeiro eliminar essa galera aqui que tá incomodando a gente, rapidão. Ei, tão fazendo o que aqui? Beleza, e aqui nesse container, lá dentro a gente encontra o Umbra, beleza? É só usar o personagem do time ou do Malcom, que já vai tá a mão e você consegue pegar, certo? Vamos voltar pra ilha, sem esquecer de salvar e sair. E tá resolvido, mais um personagem aí pro nosso plantel, deixa eu ver aqui agora qual é, né? Enquanto isso, eu vou agradecendo aí aos inscritos pelos comentários e os compartilhamentos, vocês são realmente muito demais, rapaziada, obrigado mesmo. E se você não é inscrito e quiser se inscrever ou tá em dúvida, dá uma olhada lá no canal, mais de 1600 vídeos, o canal especializado em Lego. Vamos ver aqui. Tá lá, Brankiosauro, um personagem do dinossaurão gigante aí pra gente poder desfrutar, acho que é o maior dinossauro do jogo, né? Ele deve ser maior até que aquele baleão lá do... do... da coisa. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Dá uma olhada lá no canal se você não é inscrito, mais de 1600 vídeos de jogos de Lego e mais de 100 só do Jurassic World, a gente tá só começando. Até o próximo vídeo, valeu.